Olá pessoal, tudo bom? Sejam novamente muito bem-vindos ao canal. Sejam bem-vindos a mais uma aventura aqui do canal em mais um local qualquer do Japão. Mentira! Aqui é Sagamikô. Eu acho que ainda é Sagamikô, perto daquele lago do vídeo anterior. Quem ainda não assistiu, clique aqui ou veja na descrição do vídeo. São vários locais maravilhosos e agora a gente está subindo uma montanha. E aí tinha esse local maravilhoso com essa vegetação incrível. E a gente parou aqui para dar uma olhada em tudo. Passou um tio ali de bicicleta, dá para ver? Ele vai subir essa montanha toda de bicicleta. Tinha um monte de gente fazendo esse tipo de esporte. E aqui tem um rio que eu achei super lindo. E a gente deu uma paradinha aqui só para filmar e mostrar para vocês. Gente, eu amo o interior do Japão. Muito lindo. Eu acho que aqui é um camping. A gente veio parar num outro camping, ó. Uau, é um camping, gente. Gostei. Aqui também tem umas casinhas. Ai, nossa, é tão bonitinho. Nossa, que lindo. É cheio de log house. Está vendo? Isso é camping também. Aqui é bem alto. Mas olha, está vendo lá embaixo? Isso tudo, ele vem de lá. Tem tipo... Ele cai ali as águas, né? E ele vai formando aqui o rio. E descendo a montanha. A minha alergia vem dessas árvores. Muito legal. Agora a gente vai subir... É... Agora a gente vai seguir viagem. Que a gente vai subir essa montanha aqui. E vai até o topo. Tem muita gente que está fazendo caminhada, né? E subindo a pé. Tem vários caminhos, né? Esse daqui é uma estrada, mas tem vários caminhos que te levam a pé. Esse daqui, como era o nome? Esqueci o nome do monte. Depois eu falo pra vocês o nome dessa montanha aqui. Vocês gostam também de natureza? Qual o perfil de vocês? Vocês preferem mais cidade? Ou vocês preferem natureza? Eu gosto dos dois, pra ser sincera. É... Mas ficar só na cidade também eu não gosto. Então tem que vir esperecer num lugar como esse, assim. É... Fugir um pouquinho, né? E num local, assim, sabe? Onde você não vê ninguém. Praticamente, né? Eu acho que aqui no Japão não tem nenhum lugar que você fique totalmente sem ninguém. Principalmente em local turístico como esse, né? Mas então vamos lá, gente. Vamos conosco subir a montanha. Aqui tem muita gente já subindo a montanha. E lá em cima tem uma vista maravilhosa. E como está um dia de sol, vai dar pra... Muitas surpresas ainda nesse vídeo. Eles estão fazendo um novo caminho aqui, ó. Por esse novo caminho vai ser 700 metros. E indo por esse caminho que nós fomos dá um quilômetro e 100 metros. Então a gente foi um quilômetro subindo. Nem parecia que era um quilômetro. Parecia que era uma vida. Mas o que adianta? 30 minutos andando, subindo a montanha. Nossa, cara salta. 8 horas subindo a montanha. Estamos desde a madrugada. Estou subindo e só tem 1 minuto e já estou morrendo. A gente mostra o que é. A hora que fizer, nós estamos fazendo isso. Estamos fazendo isso. Tem indicando o caminho? Tem uma flota ali. Tem um quilômetro aí, ó. A quilômetro, né? O que eu vou roger, né? O que eu uso e o teca-terra. Olha aqui. Iêêê! O caminho é super acidentado. O caminho é super acidentado. É isso, vai lá. Eu vou passar o caminho, né? Tudo isso é o medo? Quem vê, pensa. A hora que lá no Chubo, tem um lugar até assim. Não olhe para baixo. Vocês têm medo de altura? Eu falei o seguinte, não cai. Caso caia, segura. E só cai até lá embaixo, né? A hora que no meio. O caso tá lá. Esse negócio de vinho aqui foi invenção minha. Então eu vou brigar com a sua mãe, né? Você vai brigar comigo? Eu não quero, tá? Eu posso reclamar. Pode reclamar. Mamãe chegou para aqui, então eu posso reclamar. Acho que o pior é subir. Você não pode reclamar. Subir é bom, né? Eu acho que descer dá mais medo. Eu quero aquele carrinho. Ele não me dá uma carona para subir, não. Eu acho que descer dá mais medo. Morrendo. Mas chega lá, eu mostro. Horas depois, a gente chegou aqui em cima. Eu já comi uma comida que eu cheguei aqui morrendo. Mas olha só, gente, a vista que tem aqui em cima. É só, gente. Amém. Amém. Tóquio. Então Tóquio tá pra lá. Acho que é isso que ele quer indicar, né? Esse daqui é o Monte Itacau. A gente já subiu, então ele fica pra lá. Foi sofrido chegar até aqui. Pensei que a gente não ia conseguir. A gente conseguiu o topo da montanha. E o nome da montanha é Dimba. Tem vários pontos de subida, né? Sim. Mas todo mundo chega aqui só o pó. Mas depois que chega aqui em cima é tão gratificante, né? Não. Não. E o pessoal vem... E o pessoal vem preparado. O sapato é próprio, o de escalada. O meu não é escalada. O seu é bom, mas o meu é reto embaixo. Então eu vou sofrer um pouquinho pra descer. Tinha umas partes bem íngremes assim, sabe? Então pra descer vai ser bem sofrido. Agora eu vou comer de novo. Tava muito boa a sopa. Repor as energias porque vai ter que descer tudo de novo. O lugar de comprar comida é aqui. Ah, tem lá também, ó. Esse daqui é o que eles chamam de Ken Chin Jiro. Esse daqui já é o segundo que eu tomo. Tem assim um monte de legumes. E tem também isso daqui que é Yuzu. É muito bom. Eu gosto. Karakimasu. Agora é descer. Daria pra ver o Monte Fuji daqui, mas o tempo tá assim. Tá com sol, mas tá assim. Então não deu pra ver o Monte Fuji, né? Mas quem sabe outro dia a gente vem de novo, né? Não. Ah, sim, sim. A gente. Vocês dois, no caso. Não, o que é isso? Eu quero subir o Monte Fuji. Eu tenho que treinar. Eu tenho que subir isso daqui. É, então. Por isso tá reclamando do quê? É só treinar. Não, tá no lado. Pra quem quer subir o Monte Fuji, isso daqui não é nada. Não, isso daqui é treinamento. É treinamento. Eu não falei pra você que teria que... É que... É, não. É. É. É que eu tinha falado pra ele que antes de tentar subir o Monte Fuji, que ele teria que treinar subindo esses daqui, né? E só pra gente subir aqui, a gente quase já morreu. E agora é descer. Pra descer, tem que tomar cuidado pra não escorregar. Konnichiwa. Konnichiwa. Quadningen. Paribola Nubai. Tá. Nein, meu Deus. Tende a redemption. É perigosa que estamos. Eu sou mais alto ca esse daqui. É. É perigosa. Sônia mais embora, vai lhe de fundo. Ea. Tá pra trás? B accurっぱ. Este é um lugar local. Certo? São tudo. Agora você desdenha, né? Antes era você morrendo aqui no caminho. Agora a gente já está quase chegando no estacionamento. Falta pouco. Lá em cima da montanha, lá no topo, eram 850 metros, né? A montanha tem 850. A gente veio até uma parte de carro e a gente subiu e agora estamos descendo. E para subir foi... Foi forte o negócio. E agora para descer, a perna começa também a cansar muito, né? Subiu pior, você vai descobrir agora. Quando a gente pensa que terminou de descer tudo, tem que dar uma subidinha aqui. Eles fizeram esse aqui para você lembrar. Lembrar, olha como é ruim. Reclama não. Não, mas aqui é para ir de carro. Será que tem caminho para subir de carro? Não, mas eu acho que são só os carrinhos do pessoal que fazem manutenção. Porque de alguma forma, eles têm que levar aquela comida e aquela coisa toda que está lá em cima, né? Agora a gente chegou na parte mais larga do caminho, né? Que antes era bem estreitinho. Vocês viram. É isso. Chegou! Konnichiwa! 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 Os japoneses se exercitam muito. Esse grupo todo veio aqui de bicicleta. Konnichiwa! O que mais tinha era grupo, assim, para vir aqui de bicicleta. Konnichiwa! Nossa, ele vai deixar a bicicleta ali? Konnichiwa! Então é isso, pessoal! Konnichiwa! Eu vou ficando por aqui, logo ali já está o carro. Konnichiwa! 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 Nesse vídeo e até a próxima aventura do canal. Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!